Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui, fala o seu amigo Guilherme Osa. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Game Dragon Ball Z Kakarot. Jogo aí muito bacana, né? Jogo que eu estou jogando no PS4. E pessoal, pessoal, nós vamos hoje começar o torneio de artes marciais. Vem todo mundo, até quem tá morto, tá vindo pro torneio, né? E a babã e a Titi querem que ganhemos este torneio para que possamos... Enfim, para que possamos ganhar uma graninha e sustentar a casa. Se você está gostando, então, dessa série, deixe o seu like, deixe o seu gostei, deixe o seu joinha para ajudar o canal. Seu like é muito importante e me ajuda demais. Vamos bater a meta aí dos mil e... Duzentos, mil duzentos, tá legal? Mil duzentos likes. E se você não é inscrito no canal, cara, aproveita que é de graça, se inscreve ali embaixo, clica no sininho para ativar as notificações. Beleza? Aí o YouTube te entrega os vídeos. Se não, ele entrega também, mas é menos chance. Então, clica no sininho ali. Tá? Nós vamos lá pro torneio de artes marciais. Vamos ver onde é que é até. Eu nem sei direito. Aqui embaixo, tá aqui na arena do torneio de artes marciais. Deve ser aqui, né? Tá, vamos lá. Vamos pra arena. Olha que bonita essa pra... Tem uns troncos na praia, impressão minha. O que que tem uns troncos na praia? Não pode ter sido a prefeitura. Ai, vamos botar uns troncos pra galera sentar. Não sei, né, velho? É meio estranho. Vai ter pouca gente na praia hoje, né? Bom, se bem que deve estar todo mundo já comprando ingressos pra assistir o torneio de artes marciais, né? Que é tipo o maior evento do mundo Dragon Ball, né? Esse torneio. É o UFC dos Dragon Ballitos. Tá, vamos lá que provavelmente o negócio já vai começar. Corre! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! É, tá pegando fogo, bicho! É mesmo que não é um homem. É um homem de verdadeiro. Tão um homem que está ligado. Tá pegando fogo, bicho! Está pegando fogo, bicho! Está pegando fogo, bicho que está ligado. Está pegando fogo, bicho que está ligado. Eu sou um grande desafio. Aham! Eu sou um dos Satoru do Satoru do Satoru! Eu vou te dar! Satoru! 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 Muito bem. Ah! É o Picoro! É o Picoro! Picoro, você viu o pai? Ah, eu não estou vendo. Mas você... Você vai sair com esse jeito? O que você fez isso? Você já está indo para o jogo do jogo do jogo do jogo do jogo? Picoro! É o que você quer? É a todos os tempos. Deixamos. O que é o que é o Jawadinho. O que é o Mauro de Ovo de Bambinde? Não, não é? Bandura das portas. Jairia. Isso, o que... irgendwo que vem? Ah甄-倉! Irkedan... Esse é o tipo como um sonido. Isso, o que é seu pai? Tchau, o que é seu pai? Seu que eu não pensei, eu sou o filho. O que é, Gote? Você é um maluco? Gote, é um bom nome. Já, 24 horas. Obrigado, Lurãi-vã-vã! Então, vamos lá. Todos, vamos lá. Ok. Então, vamos lá. Na, Coten, vamos lá. É legal, né? Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu sei o que vai acontecer agora, cara. Ah, é muito bom, mano. É muito bom, meu irmão. Eu não vou falar. Provavelmente, se você tá vendo esse vídeo, você já sabe o que vai acontecer, mas eu não vou dizer, não. Vamos só procurar o Trunks. Será que eu posso usar meu Ki? É, tem gente com Ki aqui, mas não é o Trunks-kun. Trunks, olá. Ó, até o... O pai da Titi tem um Ki legal, ó. Ó, o Yanti tem um Ki maior, ó. Mas ali tá o Trunks tá certo. E o Ki útil. O Ki é o Bono. Muito bom. Ué Fugiu de novo Que é isso, cara Para de fugir de mim Eu acho que nós também Queremos lutar com todos Não tem que ganhar com o Begita Mas não tem que ganhar Hum Hum Mas se você é maior Você pode ganhar Talvez Vamos ver Eu tenho que fia Jardim Estou de vocês Que é isso Roma Meus Eu temos que Es do poder Prova Eu fui Eu zurück ou não? Não, eu acho que não era. Eu vi o que estava no meu ano, como eu estava procurando. Não, não, Coten. Ah, eu estou muito ruim... Trunks... Tô agora, Coten. Tô, tchau, Coten. Se você chegar de novo. Sim, eu estou preocupada com o Trunks. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É o Mundo da Trânsa? Não é. Mundo da Trânsa. Mundo da Trânsa? Mundo da Trânsa? Silêncio. Seja com ela, pois não tem. O Mundo da Trânsa em capaço de Trânsa do Mundo da Trânsa? Pessoal da Trânsa? O que é isso? Eu já ouviu... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tem que dizer... O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? Agora PM Mrás, bossumarımarkas, Ele está sendo capaz de ter seu poder de longe. Não sei se... O que é isso? Ah... O que é isso? Que... Que... Eu tenho que fazer o suficiente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vídele! Não... Não... Ze... 絶... Tchau, sen... Não... ... Um... Fui... Aaaaaa... Aaaaaa... Éa... Oooo... Aaaaaa... Du... Naa... J... Ono, Eu não vou me descer! Que droga, cara! Oi! Mas não é! Não se preocupe, você não está! Você tem que jogar isso aí, Spopovici! Eu que eu deveria fazer isso não é isso aí! Você vai se torcer! O próximo dia! Tant... Tantanqa o呼びましょう! Ie... Bokuha運びます! Aizu... Aizu... Yadつけて... Um... Segui no shaiai de kateba, ni kai sen me wa aizu to atarul! Uwa! Senzu toってきたぞ! Yo katta! Biddle san, daama saれたと思って, kono ma me tabe te mi te. A... A nata no koto dakara... Kitto, na ni ka fushigi na koto ga okolun de shou? Un... Mou... Mou daijjobu... Demo... Si baraku koko de yasumde ta houga ii tomou... Arigatou... Gohan-kun... Ja... Mina matteru kar... Ah... Eh? Ah... 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 Nuh... Nuh... Naotteru! Nuh... 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 E? Por que a gente precisa de um super saiyajin para o seu apoio? Vê-vos isso bem. Primeiro, eu quero ver suas habilidades do super saiyajin. Não é brilhante. Como todos estão sendo super saiyajin? O que é? Você está falando algo? Ah... Super Saiyajin... ...narei... ...te sa... ...aiz... Gohan! Pikkolo-san! N...nanda, Pikkolo? Nanka alunka? N...nani-ka-wa-wakarai... ...da...daga... Pyarian N...nani? D...do...you go there? D...nani? Toh-ro-wake-wakarai yδα-there? Si, eh... O you... Esse homem é o Caisão de Deus. É o Deus do Caisão de Deus. É? Ah, eu não sei falar. Caisão de Deus. Caisão de Deus? Você é o Caisão de Deus? Então, eu vou ter o que você deseja. Eu não sei se que por isso. Super Saiyajin... O mais, eu vou ter o que você deseja. O que? Eu vou ter o que você deseja? Sua! O que você deseja? 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 Estáindo! Você está suavemente! Você está elevado, de boa. Uou! O que você deseja? O que você deseja? O que é isso? 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 É, eles pularam coisa pra caramba do torneio, pessoal. Nossa, mudaram um monte de coisa. Eles, tipo assim, eles pularam no começo, quando eles testavam a força, sabe, nos socos. E aí cada um tentava dar um soquinho mínimo e dava, tipo, um número absurdo. Tipo, era 35 mil vezes a quantidade que o Mr. Satan tinha conseguido, sabe? Eles não mostraram várias coisas, mas, sei lá, eu acho que, mesmo assim, tem sentido. Senão o jogo ficaria gigante, eles tem que recriar o anime inteiro, né? Mas eu gostei bastante dessa sequência de animação, achei bem bonita, né? Acho que ficou bem feita. O torneio, então, fica parado. E agora tem que atrasar os caras que estão tentando ressuscitar o Matin Buu. Que é o chiclete mais perigoso do mundo, né? A gente, todo mundo sabe que o Matin Buu é o chiclete mais perigoso do mundo. Mas, bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Então, de mais um vídeo do Game Dragon Ball Z Kakarot. Um grande abraço, obrigado e até mais e fui!